Olá, bem-vindo ou bem-vinda, eu sou o Rogério, como você bem sabe, sou agente de organização escolar e sempre venho com notícias aqui, com reivindicações e sempre, ultimamente, por conta do governo Dória, sempre vem uma notícia assim ruim, mas neste vídeo não, neste vídeo eu vou falar só uma notícia, podemos dizer que é boa, podemos dizer que em dezembro, pelo menos o Peru está garantido, você vai conseguir comprar o seu Peru de Natal, agora se vai ter Natal e Família, se vai ter Ano Novo, aí a conversa é outra, aí são outros 500, provavelmente não, porque com relação à vacina, estamos aí na pandemia, com relação à vacina, que há uns meses atrás, olha, em dezembro já vai estar aí no ponto, tinha até o dia de vacinação, dia 15 de dezembro, já não vai sair mais em dezembro, postergaram para janeiro, mais para frente vai para fevereiro, enfim, é um caso sem solução ainda, essa questão da vacina, mas, com relação ao Peru de Natal, vai ser garantido, por quê? O governo, um dos sindicatos, foi atrás da informação, e aí, vocês vão pagar o 13º e as férias de quem não recebeu? Porque, a partir do, porque o 13º, você que é servidor novo do Estado, agente de organização temporária, talvez não saiba, o 13º funciona como no Estado de São Paulo? Como que funciona o pagamento, no caso? A primeira parcela, que é aquela que vem a metade, sem os descontos, a primeira parcela, é paga no mês do seu aniversário, você faz aniversário em agosto, metade do 13º, você vai receber em agosto, e o restante, a segunda parcela, você recebe em dezembro, provavelmente no dia 20, normalmente no dia 20, que eles pagam a segunda parcela, mas, este ano, por conta da pandemia, houve essa suspensão da primeira parcela, a primeira parcela não foi paga no mês de aniversário, de abril para cá, não foi paga para nenhum mês de aniversário, e ficou tudo para dezembro, essa é a parte do 13º, as férias, quem tirou férias entre abril e novembro também não recebeu um terço de férias, então houve a suspensão das férias e do 13º, as pessoas estão indo trabalhar e não receberam esses direitos, e aí, um dos sindicatos, são vários, já vou falar aqui para você que não foi a FUSE, claro que não foi a FUSE, tem vários sindicatos, porque aí estamos falando de todo o servidor público do estado de São Paulo, da administração direta do estado, então um dos sindicatos coletaram a informação, e aí, João Antônio, como é que vai ser, vai pagar ou não vai? E o governo deu a resposta, disse que sim, que vai fazer o pagamento das férias, e no 13º, que não foram pagos, até o dia 20 de dezembro, então, amigos, caros amigos, provavelmente vai acontecer da seguinte maneira, no pagamento, no 5º dia útil de dezembro, deixa eu ver aqui qual que é o 5º dia útil, de dezembro, estou olhando aqui no calendário, tá bom? Estou aqui em dezembro, 1, 2, 3, 4, no dia 7 de dezembro, vai ter o pagamento do mês de novembro, vai ser o pagamento normal, em torno de 1.300, mais um terço de férias, um terço de férias é o que? 400 reais, é isso? 1.200 é 400 reais, então, 1.700, mais ou menos, ali, de pagamento, no 5º dia útil de dezembro, aí, pagou o terço de férias, o décimo terceiro, isso é o que eu acho que vai acontecer, será pago integralmente no dia 20 de dezembro, e aí são os 1.200, tá certo? 1.200, 1.200 menos 12%, 1.056, então, 1.700, mais ou menos, no kit de dia útil, e 1.056, no final do mês, no dia 20 de dezembro. Aproximadamente, aí, 2.800 reais, isso vai variar de um funcionário para o outro, entre 2.700 e 2.900, vamos dizer assim, tá? Claro que quem tem empréstimo vai cair um pouco mais no 5º dia útil. Não deixa de ser informação boa, pelo menos, em dezembro, financeiramente, estaremos amparados, mas você veja só, como é vergonhoso o salário do agente de organização escolar. Precisou juntar o décimo terceiro, juntar um terço de férias para poder dar um salário digno. Este sim é um salário razoável, 2.700, 2.800. Talvez a pessoa pode discordar, mas é muito não. Não é muito não, acho que o profissional da educação tem que ser valorizado. Um agente de organização ganha 2.800 e um professor ganha 5.000 reais. É justo isso, mas o que acontece? Um professor ganha 2.800 e o agente de organização ganha 1.000 reais, em determinados casos. Tem professor que ganha até menos que isso, no estado. Estou falando aqui da administração do estado. Acho que o estado precisa de uma revisão, uma reforma tributária. Enfim, tem que rever o pagamento dos funcionários do executivo, sobretudo os funcionários da área da educação. Tem que ter uma revisão, analisar os pisos do estado, o piso nacional, e ver o que tem de errado e consertar isso aí, porque está muito pouco. É muito defasado o pagamento, o salário, o vencimento, base, dos servidores do estado em várias áreas. Principalmente aí, segurança pública, educação e também a saúde. Acredito que é preciso, no futuro, alguém, sei lá, de repente, tentar fiscalizar isso aí, ver o que pode ser feito, uma apuração mais aprofundada com relação ao assunto, uma auditoria, nesse caso. Algo tem que ser feito, fica aí, para a imaginação da gente, quem sabe um dia aconteça. Mas a ideia existe, a causa é nobre, a causa é justa. Realmente existe uma defasagem salarial em vários cargos no estado de São Paulo. Então, a notícia boa, vamos dizer assim, que eu queria dizer para você, do agente de organização escolar é essa, que vão realmente pagar, o governo se comprometeu a pagar o 13º e as férias que ele não pagou durante o ano para pagar em dezembro. E é engraçado, porque seguraram até dezembro, por quê? Se você sabe por quê que segurou isso até dezembro, você comenta, porque para mim não faz o menor sentido. Você não pagou durante a pandemia, certo? Mas paga tudo de uma vez em dezembro? Não é começar o ano com um rombo? Sei lá, eu acho bastante estranho. Com relação ao pagamento, esta é a fala. Com relação ao assunto da remoção, estamos de olho. Estou acompanhando o que está acontecendo. Vejo as postagens do professor Jacinto. E esperamos ter algum resultado positivo. Claro que é preciso conversar um pouco com algumas pessoas, porque a partir do momento que o tempo vai passando, vai ficando pior. Isso tem que ser resolvido antes de começar a inscrição. A inscrição começa dia 5 de dezembro. Então, antes do dia 5 de dezembro, já tem que ter uma resposta do governo. E tem que ter alteração nessa data. Estaremos correndo atrás. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.